E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1, estamos com mais um vídeo de Final Fantasy Bravix Bill aqui no canal. Antes de falar do vídeo de hoje, que é muito interessante, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva para receber toda semana os nossos vídeos. Também dá uma olhadinha na nossa playlist Geek Fantasy. Ela tem tudo de Final Fantasy Bravix Bill, que a gente já lançou, tem várias novidades, unit build, muita coisa legal. O vídeo de hoje, nós vamos trazer muitas novidades, não só no jogo, como também aqui no canal. É a primeira vez que a gente vai mostrar a história traduzida em português. Vocês tinham pedido para a gente, há um bom tempo, começar a trazer essas histórias traduzidas em português. E essa é a primeira vez que nós legendamos a história em português. Bom, o que é essa Chamber of Challenges? As Chamber of Challenges são desafios de matar o boss apenas derrotando ele com a fraqueza dele. No caso, a gente vai ter o primeiro boss, que é o Zu, e ele é fraco contra raio. Então, você vai ter que matar ele apenas com danos de raio. Pode ser mágico, pode ser dano elemental físico de raio. E aí, você vai ganhar o quê? A Red Star Quartz, que é uma pedra super preciosa e válida para você trocar pelos DORs. Os DORs são o que todo mundo que está no topo, assim, está com os personagens mais fortes, estava esperando. Porque ele vai quebrar a barreira das unidades. Então, ele vai aumentar aí os status das unidades em mais 50%, dependendo de qual DOR você utilizar. Vamos lá começar o desafio do Zu. Eu vou mostrar o desafio do Zu, o último. Eu utilizei o combo de duas stairs, elas não têm, nativo delas, raio. Então, o que eu fiz? Eu vou adicionar o elemento de raio em cada uma delas e vou dar um dano nele. Ele vai morrer facinho, com certeza. Não tenho nenhum... não vou me preocupar com esse boss. Se você está ainda numa parte mais mediana do jogo, se você não tem os personagens tão bons, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas é só usar a estratégia de colocar todo mundo que der no seu time com raio, ok? Com dano de raio e o Zu não vai aguentar. Derrotando o Zu, você vai ganhar os Headstar Quartz. No caso aí, eu vou... No total, você vai ganhar aí uma quantidade X de Headstar Quartz. Mas você não pode repetir o nível que você está jogando. Se você está jogando no nível avançado, por exemplo, você vai ter que jogar uma vez só e não pode repetir. Se você repetir, você não vai ganhar nada por isso. E assim, suscetivamente, até o último nível, que é isso que nós estamos. Quando você chegar no último nível, você vai ganhar aí os Headstar Quartz mais preciosos. Você vai ganhar uma quantidade maior por ter terminado o último nível. Somando no total de 63 Headstar Quartz. Vamos ver quanto que dá este último nível. E ele dá 23. 23 Headstar Quartz é bastante. Cada 10 Headstar Quartz você vai trocar aí por uma Doors poderosa. E a cada 2 Headstar Quartz você troca por uma Doors mais uma Mini. Bom, começou a historinha. Quando você clica ali no banner para fazer a troca. Aí o ambiente está silencioso. Entra um personagem misterioso. Sempre assim, umas personagens misteriosas. Colocou um saco de itens ali muito interessantes. E vai introduzir aí três personagens novos, pelo que eu estou vendo. Vai introduzir ele, o Thion e mais um. Quem que é? Aí ele vai falar, vai contar a história um pouquinho do Headstar Quartz agora. Que eles são... O pessoal é dois, que o Headstar Quartz. E esse daí é o Grass. Grease, Grease. Acho que esse pronúncio é Grease. Teal e vai ter o Teal e a Mute. Acho que é isso. Teal e Mute. Bem legalzinho. Olha lá, quem é esse? Se essa cantarolando é a Mute com certeza. Ah, e ela fala com as plantas. Que maravilha. Ela faz uma magia aí com as plantas. Antonella. Olha só, que interessante. Tem uma planta chamada Antonella. Eu não sei o que seria uma cara ótima pra planta, mas... Enfim. E o Rain está sozinho lá. O Rain sempre cai de gaiato, né? Nas histórias. A Mute é assistente do Teal. E acho que o Teal é o que manda em todo bagalho pra agulha aí. Ele manda em tudo, hein? Ele manda no shopping, manda em tudo. Aí já chamaram o Teal aí pra farra, pra vir aqui se apresentar, vamos ver? Mas o Teal é uma mulher? Eu achei que era um homem. Olha só. É uma menina. Que interessante. Eu acho que... Eu não sei ainda se é... Menina ou menina, mas parece pelo... Pela skin parece uma menina. E está com preguiça. Olha só, já chega com preguiça. Reclamando que acordou cedo, que vem... Já tem cliente cedo. É, filho. Quer ganhar dinheiro, tem que acordar cedo, né? Eles já... Eles resumiram, deram uma explicação resumida aí. Vamos ver o que vai contar pra gente. Ah, já contou aquela historinha do Reign, que o Reign é cavaleiro, que viaja, combatei o mal da cidade e tudo mais. Bom... Olha, eles estão conduzindo uma pesquisa que mistura magia e ciência. Olha só que legal. Hum, eles estão... Olha só que legal. Eles estão tentando quebrar as barreiras do limite da evolução. Que é justamente o que o item vai fazer, né? Justo de algo mágico. Que quebra as barreiras do limite da mente e do espírito. Muito bom. E aí você utiliza esse Head Star Quartz. Pra produzir, provavelmente, o item, né? Eles precisam desses Head Star Quartz pra que a pesquisa continuar. E aí, em troca, eles oferecem o resultado da pesquisa. Bom, o resultado da pesquisa, com certeza, são os Doors. Sim, o Reign faz todo tipo de aventura. Ah, com certeza, ele vai encontrar as pedras, vai encontrar tudo. Ele é um personagem que faz tudo, esse Reign. Só que eu não usei ele no meu tipo. Olha lá, se eu levar as pedras pra... Eu trago aqui as pedras. E aí, ele vai fazer a pesquisa e ele vai me dar alguma coisa em troca. Ah, eu ultrapassei a barreira mágica. Uma barreira mágica desse lugar. É que quando a pessoa é boa, ela é boa, né? Ela ultrapassou a barreira mágica sem ser notada. Olha só. Bom, ele tá pensando, o Reign tá pensando. Fez um joinha, tá aprovado. Pessoal meio louco, vago e meio duvidoso. Ah, não, não vamos nos arrepender não. Esse item é muito bom, a gente vai gostar dele. Com certeza, não vamos se arrepender. Apesar de ser realmente meio vago, meio louco mesmo, mas tudo bem. Então, toda vez que tiver o evento, Você corre aqui. Esses eventos duram uma semana, duas semanas. Elas são curtos, tá gente? Então, vocês tem que, assim que sai o evento, já tentar fazer. E vamos lá, pro shopping agora. Aí, fazer esse comprar. Aí, eu pergunto se você quer comprar, sim. Quero dar uma olhada no que tem. Estes são os Dores. Olha só que legal. Você consegue comprar com... Cada um tem os tipos. Olha, de ataque, custa mais caro, que é bem o que eu quero. Então, eu vou comprar seis de ataque. Isso vai me aumentar trinta de status a mais no ataque. Legal. Vou comprar também um do Pini, que vai aumentar mais um. O grande aumentar cinco, né? Normalmente. E o pequeno aumentar um. Muito bom. Bom, vamos lá. No Enance. Vou usar na minha Esther. E o que que faz? Estes itens Dores, eles não aumentam diretamente, tá? Eles vão primeiro quebrar a barreira e aumentar o seu... O máximo que você pode aumentar, tá? Então, no total, a Esther pode aumentar sessenta e cinco pontos de ataque. E agora, pelo que eu tô vendo, eu vou conseguir aí aumentar mais trinta e um pontos, né? Ele vai aumentar ali. Vocês viram que no total, de quanto pode aumentar, aumenta mais trinta e um. Deixar a animaçãozinha aí. Sucesso e status limit up. Ó, que legal. Agora, ela pode chegar até noventa e seis. Ou seja, mais trinta e um. Agora, a gente precisa dos potes. Olha só a importância de guardar os potes e ter os potes. Precisamos dos potes para utilizar aí na Esther e aumentar. Vou aumentar mais trinta pontos dela. Resultado vai ser quase... Vamos ver? Uau! Quase cento e cinquenta pontos a mais do meu ataque. Minha Esther estava com dois mil quinhentos e cinquenta. E agora, ficou com dois mil seiscentos e setenta e sete. Muito bom! E aí, vocês estão vendo que fica mais um do ladinho, mais um trinta e um. Mostrando que nós aumentamos trinta e um. Não pode aumentar mais que cinquenta por cento, tá, gente? Ele não deixa. O jogo tem uma trava em que você só pode aumentar cinquenta por cento do total. Então, se é sessenta e cinco por cento, você vai dividir aí por cinquenta por cento, dá trinta e dois vírgula sete. O sete você ignora, o zero vírgula sete você ignora, fica só mais trinta e dois. Então, eu ainda posso aumentar mais um pontinho nela. E é isso, gente. É isso. Este é o Doors. Este é o Chamber of Challenges. E é isso aí que faz com o Red Star Quartz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque ele é muito importante, ok, gente? Ele é muito, muito bom. E se você gostou do serviço, vocês já sabem o que tem que fazer. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Comentar, compartilhar e dar o like. Também segue a gente na nossa rede social. Tem o Facebook e o Instagram. Nosso Instagram é arroba FADgeek e nós postamos os pulls que a gente tira aqui no jogo. A gente está postando tudo lá, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri